E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Victória 2 E bem galera, é o seguinte, eu voltei aqui no tempo, voltei o save aqui Porque enfim, a guerra lá foi um fracasso E é o seguinte, eu tentei aqui declarar a guerra e chamar os meus aliados Porque o jogo está dizendo que eles não vão juntar na guerra contra a França Porém, o que acontece? O que acontece? No outro, quando a gente no último episódio chamou os aliados, mesmo eles não aceitando, eles vieram Eu não sei porquê, eu não sei porquê eles vieram Só que aqui eu fui tentar fazer isso, né, antes de gravar Eu fui tentar ver se eles realmente entravam e eles não entraram, tá? Eles recusaram realmente entrar na guerra Então se eu declarar a guerra contra a França e chamar os aliados, eles não vão entrar Eles vão cancelar a aliança Então, não dá, não dá para eu declarar a guerra contra a França A gente viu que não tem como eu enfrentar eles por enquanto Tipo, sozinho não dá, não dá mesmo E eu não tenho força o suficiente para enfrentar eles de verdade, né Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que mudar a nossa pegada, a nossa estratégia Muita gente inclusive está falando para eu encerrar minha aliança com a South German Federation Porque isso me libera, né, para me aliar com outro Great Power assim que possível Seria muito foda se eu conseguisse aliar com a Rússia Se eu conseguisse aliar com a Rússia, o que eu ia fazer? Eu ia chamar eles para a guerra Ia ficar recuado até o exército da Rússia chegar Assim que o exército da Rússia chegasse Aí eu ia junto com a Rússia, né, para a frente Porque a Rússia é muito forte Não tem como negar isso, saca? Então o que eu vou fazer? Eu vou cancelar aqui minha aliança com o... Com os caras Só que mesmo assim eu ainda vou pedir acesso militar, tá? Eu vou querer o acesso militar deles Se eles cederem, né, obviamente Porque as... Não, não, já está de boa Eu já estou com acesso militar Beleza E o mais louco, cara É que mesmo eu tendo o... O foda do Victoria Na verdade o Victoria em relação principalmente ao... Ao Europa Existe um problema muito grave, tá? O Europa, você consegue analisar o seu inimigo Para saber um monte de coisa, tá? Por exemplo, você tem como ver o nível de tecnologia militar Que o cara está, as ideias que ele pegou, né E tudo mais Tudo bem que não tem esse tipo de recurso aqui no Victoria Porém seria muito interessante você ter alguma maneira, né Alguma maneira, sei lá De saber as tecnologias que o seu inimigo tem, cara Isso seria muito fenomenal mesmo, tá ligado? Só que não tem Simplesmente não tem, tá? Não tem isso aqui no jogo E... Isso acaba prejudicando muito, velho Porque você meio que ataca no cego, sabe? Não tem como você planejar o seu ataque direito Porque você não sabe o que o inimigo tem, tá ligado? Então, é... Fica complicado Tá ligado? Fica complicado O cara me ofereceu aliança, mas eu recusei Sem aliança esse cara aqui, ó Ele... Se pode até sofrer ataque, velho Mas acho que não Acho que... Ninguém tem core aqui, velho Só países pequenos Acho que não vai dar nada, não Enfim É bem provável, na verdade, que eles recuem aqui Pro... Pro secondary power Com o tempo É... É... Eu não quero manter meu supply assim tão alto Não tem nem pra que fazer isso Tinha uma revoltinha ali A gente já... Destruiu ela É... Vamos ir... Enfim Vamos ir construir exército aqui, né? Enquanto isso A gente tá sem aliança de great power, então Se a Rússia Ou a própria Inglaterra Ou alguém por aqui, né? É... Liberar, mano A gente vai e... E já tenta arrebentar com eles Tá, eu já tô tentando aqui pegar Unhout Eu vou conseguir pegar Unhout Pra nossa área de influência Outra coisa que vocês disseram Verdade Vocês falaram que se eu colocar 100, né? De influência num país Ele meio que... A galera meio que desiste de pegar esse país Porque eu tô com muita, muita influência em cima dele Então eu vou tentar começar a fazer isso, tá? Nos países que estiverem muito disputado Vou começar a colocar 100 Porque eu tô ganhando muito diplomatic influência Muito rápido, certo? Então eu vou tentar colocar 100 o mais rápido possível Outra coisa Muita gente tá falando pra eu diminuir o imposto Cara, eu tô com os liberais Só que esses liberais aqui Eu tenho que ver o tão liberal que eles são, né? Ó, eu consigo... Investir... Tá, ok Calma aí, calma aí, calma aí Expandir não Open factories Tá Eu não posso subsidiar Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui Galera O meu setor privado já tem dinheiro, tá? Primeiramente que quando você entra com os liberais Nesse partido liberal aqui Ele já corta pra... O máximo que você consegue colocar de imposto É 50% Antes eu tava colocando 100, né? Então já liberou bastante Uma coisa que você vê que o setor privado tá muito forte Isso é um detalhe muito importante Que é fácil de se observar Que o nosso setor privado tá absurdamente forte É que a nossa classe alta Já tá recebendo mais que a classe baixa A partir do momento que a sua classe alta Já tá recebendo mais que a classe pobre Aí, moleque É porque o negócio tá bizarramente forte Tá ligado? Você pode ver que ainda, querendo ou não A classe pobre é predominante aqui, né? A gente recebe mais deles, né? Então, enfim Enfim, não tem como, né, mano? Não tem como Mano, a gente tá ganhando muito, muito Diplomente com influência Muito rápido Eu vou ver se eu consigo pegar a Itália É o seguinte Eu pegando a Itália da França Eu consigo matar duas coisas com a cajadada só Primeiramente eu vou tirar um aliado Muito, muito forte da França Inclusive, se eu tirar a Itália Da área de influência da França É bem possível que eu consiga até ganhar A guerra contra a França sozinho, certo? Porque os dois únicos aliados da França São a Itália e a Suíça E o grande problema na guerra contra a França Não é nem qualidade de exército Nem quantidade, nem nada É a questão que eu não tenho Muito exército Pro tamanho da fronte, entendeu? É, tudo bem, né? É, realmente A quantidade é um problema Mas não chega a ser o principal É... É... O tamanho da fronte Eu acho que é o... O... O maior problema Ah, é, mas mesmo com... Com quase 100 aqui de... De... Influência Os caras mesmo assim, ó Pegaram, tá vendo? Eles pegaram ali Pois é Acho que isso não influencia muito não Você pode ter 100% de... De Diplomente com influência lá Que não dá Não dá Tá, Unhauts A gente vai conseguir pegar aqui agora Vou pegar Na verdade o que eu tenho que fazer mesmo Pra conseguir tirar esses caras daqui Eles desistirem É diminuir a opinião deles, né? E minha indústria tá crescendo bem Eu acho que a gente até deve ter passado os Estados Unidos Sim, a gente passou os Estados Unidos agora Então a gente tá... Tá bem Tá bem Não tá ruim, entendeu? Minha economia tá crescendo E o setor privado tá enriquecendo Dá pra ver pelo National Bank aqui Que tá com bastante dinheiro, né? Tá com bastante dinheiro ali E... Quando você tá com os liberais Que você não consegue construir fábrica O... O setor privado ter dinheiro, né? O Banco Nacional tá cheio É absurdamente importante Porque você não pode influenciar, né? O governo nesse meu... É... Nessa minha atual situação Ele não pode influenciar o... A construção de fábrica Essas coisas, né? Eu não posso subsidiar nem nada Então tem que ser tudo por conta Do setor privado Inclusive eu acho que eu vou ir liberando Um pouco aqui É... Os ricos, né? Vou dando meio que uma incensão De imposto aqui Porque eu realmente preciso De liberar o máximo possível Que eu consigo ali Pra eles não ficarem sem dinheiro Que se ficar, fodeu Tá, o que que é isso aqui? Ah... International O que que é isso aqui? Ah... O Vale do... Aham Tá, o pior que aumenta mais ainda A minha infâmia, cara Eu não tô querendo aumentar A minha infâmia Eu vou fazer isso aqui Não Não por enquanto E aí a gente liberou mais um aqui Dá pra colocar mais trabalhador Beleza Quantos... Quantos... A gente tem 559 capitalistas Tá, a gente tem pouco capitalista Tá Eu vou incentivar um pouco capitalistas aqui A gente já tem alfabetismo Pra dar em vender aqui, mano O galera tá muito bem No ranking de alfabetismo mundial A gente deve estar entre os primeiros Em relação às potências, né Que tem um monte de países pequenos Que realmente consegue alfabetizar muito rápido Mas... Eu acho que é South German É 96% Caralho, os bichos tá foda Estados Unidos tá 56% A gente tá com 50% É, a gente tá que nem os Estados Unidos Assim, tá ótimo Tá muito bom mesmo Ah... Dá pra aumentar mais ainda o National Focus Dá pra... Hum... Tem muita coisa, cara Mas eu acho que eu vou aumentar mais ainda o National Focus É muito bom, velho Que nem eu disse pra vocês Esse tempo pra trás E os episódios pra trás O National Focus aqui Faz você moldar o país do jeito que você quer É o... Eu acho que é o elemento mais importante do Victoria Ah, inclusive em relação a... Ai, ó Já tá aumentando bastante a quantidade de capitalistas Isso é bom, mano Pra gerar fundo aqui, né Ah... E aumentar a presença do setor privado Eu vou diminuir mais aqui o imposto Eu vou diminuir com uns 25% Vou diminuir pela metade o imposto pros ricos, velho Tá Acho que eu vou ter diminuído mais 20% Depois eu vou começar a dar insensão pra classe média Na verdade eu já posso dar insensão agora Porque eu dando insensão pra classe média É... Fica mais fácil da classe média virar classe rica, tá Então é por isso que é interessante Depois dá pra classe pobre também interessante Porque a classe pobre Fica mais... É... Fácil de... De subir pra classe... Média Né Então é realmente muito bom Muito bom A gente tem cor até aqui, né Até quase aqui, né Tem trevesio Aqui Hum... Que crise é essa aqui? Nossa, se eu... Nossa, se eu recusar o Percur 85 Não tem como eu recusar Praticamente possível Então eu tô interessado Mas eu tô do lado de quem? Tá, a Polônia vai adquirir... Ah... Ah, é da Rússia Eu posso entrar contra a Rússia ou a favor da Rússia? Provavelmente é essa região aqui, ó Onde tem coles da Polônia, né Dá pra ver aqui Tem bastante região da Polônia aqui, viu, velho Tipo, muito mesmo, velho Deve ser uns dois, três estados aqui, ó Esses três aqui, ó Quatro, na verdade Tem esse aqui também Mano, é muita coisa, cara Que isso? É uma região gigantesca que tem cor da Polônia Tá, é... Eu não sei Eu acho que eu vou ficar neutro Por enquanto Se alguém quiser fazer oferta Porque eles podem fazer ofertas, né A Soft German Federation Entrou lá da Rússia Acho que eu vou entrar do lado da Rússia Vai pegar pra farmar uns prestígio Prontinho Né A Escandinávia, velho É a pior Great Power A Escandinávia é pior que esses caras aqui, velho Na minha opinião Mesmo elas tendo um exército um pouquinho maior Nem é o exército que é maior Porque eles têm marinha A gente já viu nos últimos episódios aí, né A marinha dos caras A gente já viu mais ou menos como é que funciona Ah, e outra coisa, né O meu investimento em educação aqui Tá na metade administração também Isso aqui é interessante de aumentar Vou aumentar da uma vez Vai ficar negativo? Vai Mas a gente tem muito dinheiro ali no... 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 no estoque, né Tava até esquecendo essa parada, velho Ainda tenho que aumentar aqui a eficiência administrativa Eu vou até diminuir um pouco o supply Pra aumentar a eficiência administrativa Maravilha, vai ficar negativo? Vai, mas não tem problema Tá ótimo Porque a gente precisa aumentar a eficiência administrativa também, né Que não tá tão boa Inclusive eu acho que eu vou colocar aqui burocrata Pra incentivar isso logo Pra chegar a 100% Chegando a 100% a gente consegue coletar mais imposto Sobe rapidão agora Nesse ponto que a gente tá Essa eficiência administrativa... olha lá Sobe muito rápido Muito rápido Diminuiu a consciência nessa Vamos ver aqui como é que vai É, lá vai Não tão rápido quanto eu esperava, mas tá rápido Ah, a gente já tá com 1.800 capitalistas, né A gente tava com 300, não sei, 400 Deu pra aumentar bastante Mas o... não necessariamente você aumentar a quantidade capitalista, galera Faz você ganhar mais dinheiro Aumenta a eficiência das fábricas Isso é verdade Aumenta bastante a eficiência das fábricas Dá pra ver que o... 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 o desemprego tá até controlado Por que que o desemprego fica aumentando e diminuindo toda hora? Porque como agora o Estado não tem interferência na indústria Eles demitem e contratam De acordo com a demanda e oferta, entendeu? É por isso que você sempre vai ter desempregado Quando tá com os liberais assim E você não consegue ter interferência na economia Mas é por causa disso Não é... não é ruim Quer dizer, não é ruim mesmo Isso é até bom porque aumenta a produtividade Eles vão contratar a mão de obra onde realmente precisa, né Diferente de quando você tá subsidiando uma fábrica Que às vezes o cara não tá produzindo porra nenhuma E você tá lá, mano Você tá lá só pressionando à toa, né E realmente, mano, esse esquema da infame vai me fuder Porque como eu fiz um Casus Belli com outros caras aqui E eu não vou aproveitar ele, né É... Ai, fodeu Ó, eu tenho... Se bem que eu tenho uma guerra de unificação Ah... Eu tenho um Casus Belli permanente Não Eu tenho um Casus Belli permanente Eu não sabia disso, velho Não, tá ótimo Eu tenho um Casus Belli de guerra de unificação, então Tá ótimo Beleza Ah... O Egito... Mano, o Egito tá querendo de todo jeito que eu viro aliado deles Mas eu tenho certeza que esses caras vão me enfiar numa furada, velho Mas vai me enfiar numa furada? Eu vou aceitar, mano Nossa, eu acho que eu tô fazendo uma burrada Mas enfim O bom é que eles, na verdade... Reacionários Reacionários estão achando que eles vão conseguir alguma coisa aqui Eu tenho que aumentar a minha produção de algumas paradas, velho Eu vou aumentar o meu Taxi Fishings Porque a gente tá precisando de mais dinheiro Com certeza Pra gente brilhar mais um pouco o imposto Talvez até tarifa Ah... É, o meu Administrativo Fishings já tá aumentando Principalmente por causa do Supply, né? A gente precisa de melhorar também Tá mais um burocrata aqui Beleza E eu também preciso aumentar o meu Administrativo Fishings Pra essas regiões aqui, né? Aumentar Verdade, verdade É, tem um bocado de coisa ainda Tem um bocado de coisa Tem um bocado de coisa pra gente fazer Tem muita coisa ainda, na verdade A gente tem que ganhar 44 pontos de pesquisa por... Por dia Então é bastante coisa A gente tá até bem mesmo É bem raro você ver uma situação dessa assim Bem favorável Não é todo dia, não Não é todo dia que você vê, não Isso aqui é na Pérsia É na Prússia É, a Prússia tá toda fodida, véi Apesar de tudo Eles ainda continuam em décimo segundo Só Jesus sabe Eu vou aumentando aqui a minha relação com a Prússia Vai que eu consigo alguma coisa Eu já recusei tantas vezes a aliança da South German Que já até desistiram já de alguma coisa E eu acho que agora também Minhas relações diplomáticas já estão de boa Então, deixa eu ver aqui É, tá tudo no 100 Já tô até perdendo aqui, né? Na verdade Eu já posso diminuir a opinião aqui De quem que são os caras fodões aqui Ó, tem o... A... Inglaterra? E aqui na sal tem a... França Vou me tirando as relações deles ali E agora a gente vai tentar de todo jeito Pegar a Itália, tá? A gente vai tentar pegar a Itália Eu já sou friendly na Itália Então a única coisa que eu tenho que fazer É tentar tirar ele da... Da área de influência Que eu vou ver se eu consigo fazer E pegar pra mim Se eu conseguir a Suíça também Tá ótimo, tá ligado? Se eles me banirem aqui Eu vou ir direto pra Suíça Vou começar a pegar nos dois ali Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa Tá usando a NARC... A NARC liberais Vai ter um monte de exército aqui Eles já vão dar conta Só 3k de... De revolta, velho Os caras tão querendo fazer revolução Com 3 mil pessoas Você tá de zoeira comigo, né? Só pode Você tá querendo... Zoar comigo Nossa, será que eu consigo? Eu acho que não Ele vai conseguir banir minha... Ele baniu... Não, ele não baniu Ele zerou, né? Filho da mãe Se bem que ele tá ganhando muito Muito de uma Médica Influência também Eu acho que com certeza Ele vai querer banir, né? Filho da puta Eu vou tentar aumentar aqui Minha relação coitada Porque isso melhora A minha geração de pontos Se eu tiver relação 200 Eu consigo ganhar muito, 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 muito Ah, os caras cancelaram Acesso Militar lá Cara, você tá caçando Pro sua cabeça Você sabe, né? Eu poderia justificar uma guerra aqui E tentar fuder com ele, velho Pena que eu não tenho Casas Bell permanente Se eu conseguir anexar Essa região aqui Pra mim seria até bom Até porque Eles são South German A cultura deles é South German E a minha cultura principal É South German Então eu teria como cultura principal Anexada já de uma vez, né? O aproveitamento seria muito bom O fato de eu não ter eles como aliado Ou acesso militar neles É que a minha fronte com a Alemanha Fica bem cocô, né? Mas isso não é totalmente ruim Porque Aí vira Tipo, a quantidade que eles têm Que é maior, né? Na verdade eles estão até com menos ponto que eu Mas se eles fizerem mobilização Não adianta nada, né? Já que vai ter que ser tudo A qualidade predomina Quando é funilada, né? É uma guerra funilada A qualidade predomina Esse cara tem décimo lugar Hum... A Confederação da Alemanha do Sul Tem sétima Até que subiu É por causa da indústria É... Tá, deixa eu ver aqui Eles estão tentando de todo jeito Me impedir aqui de De ganhar alguma coisa na Itália Apesar de tudo Eu tô bem insistente Dá pra me dar descrédito neles? Não dá, né? Não dá pra me dar descrédito na França Porque eles estão na influência Filhas da mãe Porcaria Aumentar mais um pouquinho Tax... Eficience Tá quase 100% Tá quase Ah, mas é verdade Uma coisa que eu tava falando aí, né? Do esquema De que você não sabe O que o inimigo tem e tal Tá, e uma coisa Que é uma ideia muito boa Pro Victoria 3 Tá? Muito boa Muito, 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 muito boa Hum... Ih, olha lá Os caras pegando A regiãozinha ali pra eles Tô vendo essa porra aí Eles tão pegando Frankfurt aqui, ó É... O que que acontece Seria muito bom Se eles adicionassem No Victoria 3 Um esquema de Espionagem Tá? Tanto industrial Quanto político Militar e tal Pra você saber As tecnologias que o cara tem E não só isso Mas também saber É... O que que a economia do cara faz, né? Porque no jogo aqui Você não consegue saber O que que o cara tá produzindo, né? Se você... E informações econômicas Nesse jogo Seria muito valioso Por quê? Digamos que você tem Um país socialista, tá? Você tem um país socialista Ah... Então você pode construir A fábrica que você quiser, né? Do jeito que você quiser e tal Então você tem um controle Sobre a sua economia E sua indústria Que é muito bom Aí você vai lá Nos Estados Unidos Que é o seu rival Você tá com o leão soviético Você vai lá nos Estados Unidos Que é o seu rival E você vê que... É... Os Estados Unidos A... A economia dele é toda baseada em... Ah, aqui Agora dá pra me pegar isso aqui, ó O Good School System Que aumenta bastante Só que vai diminuir um pouco O meu Administrative Eficiência É Toda vez que você pega Uma reforma social Diminui o Administrative Eficiência Mas vale a pena Essas daí Mas enfim Aí você vai lá E vê que a economia dos Estados Unidos Tá baseada em produção de... Comida dilatada Saca? Que é essa bagaça aqui, ó Isso aqui, ó Papapapapa Cadê? 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 Cadê comida dilatada É isso aqui Tá vendo? Eles... É... A economia deles 20% da indústria deles Produzem comida dilatada E exporta, né? Exportação Ou seja Eles produzem bem mais Tipo a gente aqui, ó A gente produz bem mais do que Consumo internamente Então a gente tá exportando Aí você vira e fala Hum, interessante O que você começa a fazer? Você sabe que no seu país Você tem bastante comida Ó, eles anexaram aqui Vocês viram? Carai Não, mentira, não É a área de influência Só que eles pegaram Pensei que eles tinham anexado Eita, ficou tudo verde aqui É... Aí você vai lá E você sabe que você produz Bastante comida Você tem condições de desenvolver Uma indústria alimentícia Mais forte do que a deles, né? Você tem bastante Claire Você tem bastante pesquisa industrial e tal E aí o que você faz? Você vai lá e começa Incentivar a indústria de comida, né? A indústria no seu... No seu país, certo? Você começa a incentivar essa indústria alimentícia Pra foder os Estados Unidos Porque aí o seu alimento Vai ser muito mais atrativo No mercado internacional Principalmente se você tiver um prestígio melhor E você consegue derrubar a indústria do cara, certo? Aí o cara se fode E você sai ganhando, né? Na verdade, pode até ser que você não saia ganhando Mas você vai foder o cara Então, tá valendo Eu vou melhorar agora A administrativa de fichas Que eu realmente preciso de melhorar, velho Muito, 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 muito mesmo Mas tem muita coisa pra pesquisar ainda Nossa senhora Caralho Eu tô fazendo pesquisa mais de base Por enquanto Porque é plus... A Áustria é fodida Em termos de... Dessa trânsito de cultura, velho É... É... Fode com a Áustria Fode com a Áustria de verdade, velho Eu tô quase reduzindo aqui Mais ainda o imposto Principalmente nas áreas mais pobres Tá aí diminuindo aqui É bom você diminuindo um por um Porque toda vez que você diminui É... Dá uma diferença, entendeu? Tipo, geralmente aumenta o consumo Então... Acaba aumentando um pouco ali o imposto Pra você ver diminuindo de um em um Que você tem uma... Uma situação um pouco melhor Tá? Já dá pra me aumentar aqui O problema é que agora eu vou ter que ficar disputando com esses caras, mano Eu tenho que tirar esses caras daqui, velho Nem... Não aguento isso não, mano Pior de tudo que eu queria é pegar a Itália, velho Se eu conseguisse tirar a Itália dos franceses Eu... Estaria muito bem Tá, mano Mas essa porra aqui, velho Tô com vontade de declarar guerra Mas eu não tenho fame Eu não tenho fame Senão eu já teria justificado guerra contra esses caras Já tinha atacado eles há muito tempo Mano, seria muito bom Porque eu sou soft german, velho Mano, anexar esses caras daqui Seria excelente Excelente mesmo Tipo, lindo Muito lindo É até que a gente tá melhorando de novo Nossa administrativa e fichas Tá até tranquilo Então eu realmente acho, velho Que esse esqueminha aí que eu falei, né De... De... Ter espionagem, né Seria muito bom Muito bom, mas seria muito massa Muito massa Acho que valeria a pena ter isso aí, mano E não tem nada do tipo no jogo Não tem como se saber nada do seu inimigo Não tem como se saber nada de ninguém, cara Você não faz a mínima ideia do que o cara tá produzindo Do que o cara tem Do que a economia do cara é focada Não tem como se saber, velho Não tem Isso é triste, mano Bem triste Na verdade tem como se ver até as fábricas que ele tem Mas não tem como se ver a produção, né Não tem como se ver a informação detalhada Até na Europa tem como se ver, né Do que que é... Em que parte a economia do cara tá focada Se é no comércio Se é na produção Se é no imposto As regiões que produzem mais tem como se ver também Aqui não tem como não Principalmente a parte da... Das tecnologias... Militares Eu acho que é muito, muito, muito importante Muito importante mesmo aquilo lá Tá mais 2% tax efficiency Até que eu tô conseguindo bastante tax efficiency E a gente tá conseguindo diminuir bastante o imposto Diminuir o imposto, hein Sonho de qualquer brasileiro Mas a gente tá conseguindo bem, meu Deus Ó, os imposto aqui já estão 37 30 e 20 Maravilha Até que a gente tá conseguindo ganhar uns cores Isso também ajuda Acaba ajudando A gente com o Iudine Deixa eu ver aqui Acho que é isso Ah, é aqui, ó É nessa região aqui É por aqui Aqui, ó Já temos as regiões da Itália já Que a gente já tem core Isso é bom Isso é muito bom Maravilha Intervencionismo, sim Eu prefiro intervencionismo Do que Lise Fair Só em 1900 Onde era mais administrativo e fichas Isso foi me ajudar pra caramba Boa Eu vou ver O meu objetivo aqui vai ser diminuir o meu imposto Pra classe pobre A uns 25% Eu quero colocar tudo a 25 De menos os ricos Os ricos menos recebendo 30% a menos de imposto Do que os 10%, né A menos do que Eu tô recadando 10% a menos deles E mesmo assim eles tão me dando quase o mesmo tanto E agora vai passar, na verdade Vai me dando mais, ó Maravilha, velho Nossa, a economia reagiu muito bem Diminuição de imposto, ó Viva o narcatalismo Eu tenho que tirar essa soft german do caralho aqui E agora também tem um outro paizinho ali, né A Prússia Que eles tão tirando de mim Nossa, pior que agora começa essa porcaria, mano Tá Eu ainda tô querendo uma aliança com o Great Power, tá Só que não tem ninguém, cara Ninguém, 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 ninguém Puto pariu Alada, velho Cara, seria lindo demais declarar essa guerra aqui, ó Por unificação Um casus belli de graça, velho Um casus belli de graça que eu tenho De graça, velho Eu acho que não tem nem como dizer que o meu exército não tá mais forte que o deles, né Realmente tá Deixa eu dar uma olhada aqui, calma aí Eu tô precisando de mais guarda Na verdade eu preciso de fortificar minha front line, galera Eu vejo que, tipo Tá fraca, velho Tá fraca A minha front line tá fraca Eu sei que a galera fala pra eu construir muita, muita artilharia, mas Cara, não adianta, velho Não adianta você ter 500 milhões de artilharia se Se a sua front line não aguentar, velho Eu vou construir até guarda aqui, inclusive é muito caro Construir uns guardas ali Mas eu preciso de A front line, sem front line você não consegue ganhar uma guerra, velho É melhor você ter 50 mil infantarias e uma artilharia do que uma infantaria e 50 mil artilharia Mas eu vou tentar dar uma investida agora Boa Tá, vamos ver se eu consigo diminuir esse impostinho aqui Boa, 25 Consegui meu objetivo Agora é só diminuir aqui na classe média Tá ótimo Então, beleza, os impostos estão bem baixinho, velho Consegui reduzir bastante Bastante mesmo Isso vai ajudar bastante as coisas Inclusive A administração já tem 100% Não vou ficar focando nisso, não Ok, vamos dar uma olhada aqui Tá, o número de capitais tá aumentando sem eu nem investir Por causa da redução de imposto, né, e tal O número de professores tá até aumentando também Apesar de eu nem querer Mesmo, assim Eu poderia, por exemplo, aumentar o número de clerks, né O número de clerks seria bastante interessante Geralmente, galera O número de clerks Ele O ideal seria mais ou menos uns 10% De todos os seus craftings ser clerks Então Se a gente tem 1 milhão e 520 mil Trabalhadores O ideal seria a gente ter mais ou menos uns 150 mil clerks Então eu vou incentivar clerks mesmo Só que pra você ter clerks Você precisa ter um alfabetismo bom A gente já tem Então tá de boa O alfabetismo, a partir de agora, galera É tipo, a gente não precisa ter nem foco É por isso que eu não tô fazendo nem pesquisa Em relação ao alfabetismo, né A educação Porque não precisa ser nem meu foco mais Aí, ó Maravilha Vamos incentivar os clerks Que, inclusive, eles dão pontos de pesquisa Que é muito bom Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então Galera, acabou que não deu pra me declarar guerra contra a França, né Não tem como Principalmente a Itália, mano A Itália é forte pra caralho, velho A Itália tá com 100 pontos de militar, velho A Itália é muito forte Muito forte mesmo Eu preciso de uma aliança Se... Nossa, a Rússia tá em primeiro lugar de exército Tá até mais do que a própria Nossa A Rússia conseguiu dominar a parte de Ming Como é que ela fez isso? Caralho, agora tá explicado, velho A Rússia tá conseguindo dominar uns pedaços aqui de Ming, velho A população da Rússia deve ser uma das maiores do planeta Tá quase passando Ming Cê tá é... Ming não, né A Chinese Empire Eu fico falando Ming por causa da Europa É... Mano Os caras tão bons mesmo Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então Galera, próximo episódio a gente... A gente precisa de aliar com alguma Great Power Só que não tem como influenciar isso, né Não tem como Eu tenho uma relação muito boa com a Rússia Tipo, excelente mesmo Eu tenho uma relação até razoável com a... Unit Kingdom, né A... Mas... Puta que pariu, vai Se eu tirasse essa Itália Porra de Itália do caralho Mas vamos ver Eu tô expandindo meu exército Eu tô começando a ficar um pouco mais confiante Eu tô achando que daqui a pouquinho Vai dar pra gente declarar a guerra sim Enfim, vou encerrar tudo por aqui Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar o seu like As notificações E se você também te curtir Compartilha esse vídeo não Põe no canal até na descrição Dicas construtivas e sugestões Existindo os comentários que é muito importante Isso aí, galera Muito amigas a todo mundo Até a próxima Fui